Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ainda falando é o Patife, no vídeo de hoje eu vou trazer uma gameplay do jogo Infernax, manos, eu tô muito, mano, eu tava com muitas pessoas pra jogar esse jogo, ele parece ser muito legal, eu quero zerar ele em live, ele é jogo pra, mano, zerar em uma sentada, mas pra explorar muito, né, então, pô, eu acho que ia ser muito legal a gente sentar um dia numa live e fazer, porque o estilo dele é muito bom, ele tem esse estilo clássico, eu acho que esse aqui, talvez entre como 8 ou 16 bits, eu não sei, mas enfim, mais além de tudo ele tem vários fatores modernos, né, agradecer o pessoal da Massamuni, se não me engano eles fizeram a tradução do game, né, tá todo em português, e também me forneceram aqui antecipada aí pra eu jogar, produzir um conteudinho pra vocês, Infernax, se não me engano, já está disponível, baita jogo legal, mano, baita jogo, sério, vocês vão ver, eu tô com um game mais avançado, que aí eu já explico pra vocês, eu mostro como que funciona, mas antes eu vou fazer um novo jogo aqui, vou colocar o nosso nome, vou colocar o nosso nome aí, deixa eu ver se no teclado é mais rápido, vamos colocar, eu acho que não foi pior que não, tem que fazer aqui na mão mesmo. Pati, mano, pera aí, é legal porque interage, pati, beleza, e vamos lá, pronto, e a gente vai começar aqui então no modo clássico, o jogo tem duas dificuldades, a modo clássico e a modo casual, e a modo clássico ela é que sempre que você morre você volta no seu último save points como eram os jogos antigamente, né, e no modo casual você tem um respawn perto de onde você morreu, sendo punido com um pouco de ouro e XP, além de começar com uma vida extra. É mais tranquilo se você quiser só jogar pra zerar e tudo mais. Bom, vamos lá, aí começa a história, né, ai caraca, vou ter que mudar essa câmera daqui, pera aí, deixa eu jogar essa câmera pra cá, acho que funciona. O jovem duque Patife, cansado das violentas cruzadas, finalmente retorna para casa. Porém, Patife não sabia que no ano anterior algo havia sido levado da Terra Santa para sua terra natal. Um livro misterioso, escrito por um homem insano, cujo texto, acredita-se, esconde um temível poder. E é aí onde começa a aventura de Patife. Muito bom, né, o visual do jogo já é muito bom pra quem é mais antigo dos games, né, já dá aquela nostalgia, esse somzão, esse midi, né, acho que é midi. Enfim, e a gente começa aqui, né, com o nosso personagem, o jogo tem mecânicas muito simples, a gente tem magias, a gente tem poções. Mas o básico do jogo é movimentar, pular, né, de acordo com a intensidade do... Ah, não, nem, ó, pular, pular um pulo padrão e... Hitzinho, distante e tudo mais, certo? Mas qual que é o grande diferencial desse jogo? As decisões. Como ele é um jogo, né, que, mano, em uma sentada de seis horinhas você zera ele, as suas decisões afetam na história e desafios que você vai enfrentar. Então logo de cara aqui a gente... Mano, ele é bem gore, tá, ele é bem sangrento, ó. É muito legal, a arte dele é muito boa. Puta vida. Deixa eu ver, talvez colocar aqui embaixo. Eita, aí, ó, e aí o zumbi já levantou, então a gente vai pro primeiro conflito. O padrão é esse, você vai bater, os bichos vão se afastar, alguns bichos vêm por baixo, alguns vêm por cima, e o seu personagem, por padrão, tem o escudo levantado, certo? E aí, beleza, aí a gente vai chegar aqui na frente, eu já quero mostrar uma mecânica muito legal desse game pra vocês, que é a mecânica de decisões, né? Além de upgrades e tal, como um bom RPG, moderno e tudo mais. Depois eu vou pro outro save mais avançado pra mostrar pra vocês um desafio mais difícil, porque essa etapa aqui, sei lá, tem uns 20, 30 minutinhos, mas é bem fácil, assim, a gente luta com o boss e tal, a gente conhece a nossa cidade, porque a gente tem uma cidade pra gente comprar armas e coisas do tipo, mas o mais legal é esse aqui, peraí, deixa eu passar um básico aqui. E aí, já vai chegar aqui na primeira... Aí, ó, e aí, tem um cidadão ali, certo? Alô, cidadão! Caraca, pior que eu não tenho onde ficar a minha câmera, né? Ali em cima tem um mapa, depois eu tento mostrar o mapa pra vocês aqui, porque o mapa é bem tranquilo, bem legal, mas eu queria mostrar muito a... Deixa eu ver, talvez aqui fique... Puta, não tem ângulo, né? Isso que é foda, mas aqui, aqui vai ficar bom. Beleza, aí eu vou conversar aqui com o maluco. E aí, mano, chega esse cara falando, mate-me! E aí, a gente começa a escolher o nosso destino. A gente pode matar ele ou a gente pode ajudar ele. Só que, mano, ele claramente tá se transformando. Então, eu vou destruir ele. Eita, caralho! Já marretou a cara do maluco, já. Que haja misericórdia para mim quando chegar a minha hora. Eu podia ter deixado ele salvo, tá? Ou eu podia ter matado ele. Isso vai... A princesa fugiu. Olha o nosso estado, é cheio de sangue e tal, né? Enfim, a gente vai continuar avançando. Aqui é a mecânica de save do game. Quando você vem aqui, você tem os aprimorar. Você tem como salvar o seu jogo e tudo mais, né? Porque eu não vou fazer isso agora. Porque eu vou pro meu save. Resumidamente, agora a gente vai avançar, avançar, avançar. Chegar na cidade, aí apresenta pra gente o lojista e tudo mais. E existem mais decisões a tomar aí. Esses vídeos de apresentações, eu normalmente não gosto muito de... De estragar muita coisa do jogo. Porque eu acho que o da hora de um jogo desse é jogar, mano. A experiência de jogar um jogo desse é muito legal. E jogar em live vai ser muito maneiro, né? Mas enfim, eu avancei pouquinho aqui, na verdade, com o Alcedor. Esse aqui é o meu principal. Porque aí aqui eu já deixei num ponto legal. Bom, resumidamente, a história é que você precisa... A gente tem um castelo, né? Que a gente quer abrir uma porta. Aquele do livro que eu falo ali no começo. Só que a gente tem que quebrar cinco selos. E pra quebrar esses cinco selos, a gente precisa destruir os chefes de cinco castelos diferentes. Certo? Aqui eu já salvei na porta de um castelo. Eu vou aprimorar a minha habilidade. Com o XP que a gente ganha, a gente pode fazer upgrades. Eu vou fazer um upgrade de vida. É legal que todo o som, toda a estrutura do game, ela é toda uma estrutura bem clássica, né? Bem raizona mesmo. Pô, isso é muito massa. Beleza. Aí cheguei, então. Fiz o upgrade de vida. Ganhei uma barrinha lá em cima. Eu tô sem poção, mano. Tá difícil isso aqui, tá? Eu já tentei umas duas vezes e morri. Mas tudo bem. Vamos lá. Mas legal, ó. Olha, ó. Nosso soldadinho vai morrer, ó. Ó, ó. Ah, ele matou. Caralho, tu é brabo, mané. Qual o teu nome? Ufa, essa foi por... Eu não fiz nada pra te salvar, mas tudo bem. Vamos ver se ele vai lutar com mais alguém. Não, mas acho que esse aqui não vai morrer, não. Deixa eu ver. Será que o olho me persegue? Talvez o olho mate ele. Mano, porque o jogo tem mais umas características legais. Então, tipo, a base dele é isso, né? É um Metroidvania, Mano, o descusaço, assim, né? Que já é muito legal. Tem essa questão das decisões, né? Que vão influenciando no seu game. E, além disso, ele tem um diferencial muito foda, que é quando você morre. Morrer nesse jogo é muito legal. É sério. Dependendo do que te mata, como te mata, você tem uma animação de morte diferente. Então, a gente vai fazer aqui uns testes. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, né? Então, hum. Pior que eu não sei qual caminho que é melhor nesse aqui, mas acho que eu vou fazer esse caminho aqui mesmo, mano. Beleza. Aí tem o da lança ali, ó. O da lança é um pouquinho mais chato de derrotar. Preciso jogar mais uma, beleza. Eu garanto. O caminho de cima tá trancado, então eu vou por baixo mesmo. Esse dos machadinhos, ele é chato também, mas se eu colo nele, ele não me acerta. Tem que tomar cuidado nos pulos, né? Pra não morrer. Ali vocês já podem ver que o grau de desafio vai aumentar um pouquinho. Vou esperar a lança de baixo vir. Vou começar a bater nessa caveira. Bloqueia. Beleza. Pula, porque essa tá baixa. De baixo nem adianta tentar bloquear. A próxima vai vir por baixo. Eu vou pular também. Tô mandando bem aqui, viu, manos? Plano com vocês, tô mais concentrado. Olha, ó. Nosso soldadinho matou um. Caralho. Agora... Ih, aí. Ele vai tomando machadada. É da hora que você pode ver esse tipo de coisa acontecer. Ele vai morrer, o caralho. Ou não? Será que os machados de arremesso não matam ele? Acho que talvez não, hein? Mas, bom. A gente já sabe que a situação aqui tá complicada, né? Eu acho que eu vou ter que tancar um... Beleza, pegamos. Ah, matou. Viu? Matou ele ali, ó. Mano, isso aí é muito legal. Você tá vendo os soldados morrendo o tempo inteiro, mano. Pô, tô mandando bem nesse aqui. Ai. Tem que bloquear. Beleza. O Bloque, como vocês viram, na altura do rosto é sozinho, né? Mas se eu estiver batendo, eu me lasco, né? Esse espinho, obviamente, também. Quem joga, mano? É aquilo, velho. Ei! Quem já jogou o jogo nesse título tá ligado que esse espinho mata de uma vez só. Eu não morri pra esse espinho de uma vez. Mas eu tenho certeza que ele vai me matar em um hit só. Vamos ver até onde eu... Ai, mano, esse bicho é muito chato, velho. Como é que ele toma crítico direto, aí ele morre rápido. Nossa, esse bicho me machuca muito, mano. Eita, nois! Flamesword. Ah, e ele tem o escudo. Entendi já. Ele abre a guarda pra me bater. Opa! Ele abre o coraçãozinho, ó. Ele tem um coraçãozinho. Aí, ó. Morri. Deu pra ver, né? A vibe da... Pô, é muito massa. Você é louco. Mano, e cada um que te mata, você morre de um jeito. Eu posso mandar o reinício casual. E aí eu vou voltar bem perto daqui com um prejuízo de XP e Gold. Mas depois eu não posso mais usar o reinício clássico se eu faço isso aqui, tá? Então, mano, a princípio eu prefiro jogar do modo de reinício clássico. Você volta lá no começo da cripta. Mas vambora, né? Aqui, então, deixa eu mostrar um negócio pra vocês também. Eu já liberei um pouquinho mais de mapa, né? No... Ah, mas no Necrópole, né? Necrópole é a primeira vez que eu venho. Os bichos voltam de pé. A gente vai aqui por cima que eu já sei o caminho aqui. A gente vai tentar um outro caminho agora pra eu não trombar com o grandão ali, né? Mano, é um jogo difícil, tá? É um jogo difícil, mas pelo que eu vi aí, a galera consegue pegar a manha bem rápido no esquema de pulo, dos bloqueios e tudo mais. Não tem muitos... Tem grandes segredos, não, né? Você consegue acostumar rapidinho. E dificilmente um desafio vai te matar, tipo, mais de duas, três vezes assim, né? Jogo pra jogar com um contadorzinho de morte legal também, né? Vamos lá. Agora o desafio aqui vai ser os saltos, hein? Calmou. Pode ir lá, tio, que ele ficou bravo. O barulho eu não gosto quando eu morro nos joguinhos. Ó, o mais difícil, na verdade, é saber calcular esse tipo de momentum aqui, né? Ah, acho que se eu agachar eu bloqueio, hein, mano? Aqui, ó. Vamos testar? Ah, legal. Apanhei pro olho. Calmou. Beleza, o bloque certinho. Vamos seguindo. Perdi uma vida já. Ah, eu não fiz meu upgrade de vida. Olha que vacilo. Tem que salvar depois de fazer o upgrade pra gravar, mano. Ah, eu tomei dano desse espinho. Pô, que burro, hein, velho. Caraca, pior que... Ai. Aí ferrou, porque agora eu vou ter que lutar. E eu morri. Afogado na lava. Mano, é muito legal, né, velho? Porque você vai morrendo. É difícil. É um jogo difícil. É um jogo pra rejogar. Por isso que eu quero muito jogar ele em live com vocês. Mano, vamos que dá, né? Porque se eu der o reinício normal ali... Agora, só dessa vez, eu não esqueci de fazer o upgrade, né? Ah, agora também deixa eu mostrar o mapa pra vocês. Porque, mano, é isso. Conforme você vai liberando novos caminhos, né? Como um bom Metroidvania, você vai mostrando no seu mapa mais ou menos os lugares. Então, por exemplo, aqui no condado de Darsob, tá verdinho. Então, acho que eu não tenho mais muita coisa pra fazer ali. Ou é um lugar seguro. E aí você vai liberando o mapa, mano. E o mapa, em suma, já te indica mais ou menos onde você vai ter que ir. Você vai achando esses buraquinhos, né? No mapa. Então, ali, ó. Tem um cantinho no pico. Tem um outro cantinho aqui embaixo na passagem Torran. Então, todos esses lugares vão te indicando mais ou menos a direção que você tem que ir pra cumprir seu objetivo. O jogo não me travou em nada, assim, né? A princípio, no máximo, tem alguns lugares que eu não alcanço. E pelo que eu vi, eu vou, tipo, ter pulo duplo daqui a pouco tempo, tá ligado? Então, esses lugares eu ainda não alcanço. Mas eu não sei. Não sei o que eu vou ter que fazer pra alcançar lá, não. E, mano, de novo. Eu quero muito jogar isso aqui em live. Mas aqui vai ser muito divertido. Mano, isso aqui vai ser muito divertido de jogar em live. Nossa Senhora. Beleza, rasgamos. Vambora. Aqui foi um caminho mais tranquilo naquela hora, né? Pô, só de aprender esse bloqueio baixo aqui, eu já tô felizão, mano. Cara, eu tô jogando até nas setinhas direcionais pra ficar com mais cara de clássico ainda. Beleza, mano. Ou nadaços, hein? Beleza, tancamos. Daqui a pouco vai ter o... Vai ter o espada de fogo lá. Vamos ver se eu consigo matar pelo menos uma espada de fogo nesse vídeo aqui ainda, hein? Beleza. Foi. Ai, esse bicho é muito chato. Mas eu acho que se eu bater agachado nele, ele tende a morrer mais. Eu percebi que eu acerto mais quando eu agacho e bater nesse bicho. Tomou. Tomou. Beleza, acho que eu peguei a mãe, hein? Caraca, o bicho não morre, mano. Mano, não morre. Caraca, velho. Mas deu bastante XP, hein, mano? Olha aí, pegamos uma chave, hein? Agora eu posso voltar tranquilamente pra lá e começar já a liberar outros caminhos. Aquele caminho, por exemplo, deixou um caminho pra trás ali, né? Uma estratégia não ruim também, agora que eu tenho essa chave, seria voltar... Já que eu vou ter que voltar... Seria voltar tudo, né? Em algum safe point e garantir esse meu... Garantir o meu game sem dor de cabeça, né? Então eu poderia voltar, manter os upgrades, até porque, mano, os bichos me tunaram, né? O bicho aqui, se eu forçar, ele se joga na lava ali. Vou dar um saltão. O bicho aqui é meio fácil de matar, eu vou aproveitar pra matar ele. A gente tá com o Mild Space, é bom, né? Porque eu já consigo planejar mais os upgrades lá e tal. Espera aí que a lança vai vir, beleza. Tá vindo só alta, por quê? Da hora que a gente volta, os caras morrem do mesmo jeito, né? Ó, ali tem uma portinha pra eu abrir, hein? Vamos lá. Prefiri desviar agora, porque eu não ia ter ângulo pra... Ih, caralho. Ah, mas eu achei a chave... Porra, a chave da... Caraca, mas aí ficou vantagem demais voltar lá pra salvar o jogo, né? Será que eu vou enfrentar um bicho novo aqui agora? Ah, ele agacha pra me bater nem ferrando. Nossa, ele vai matar! Pô, não queria morrer, hein, mano? Vai tá com cara de que irei, hein? Ixi, acho que eu vou morrer, hein, guys? Acho que eu vou morrer, mas vambora, velho. Agora eu vou arriscar, agora eu vou matar o fim. Nossa, ele me pegou com a calça riada, velho! Mano, é bom demais, né, mano? É bom demais, mano. Esse vídeo aqui é só pra apresentar pra vocês, né? Não tem muito estilo aqui do canal, mas, mano... Receber esses dias eu fiquei empolgadão. E com certeza a gente vai jogar ele em live. Eu quero, mano, zerar numa live só, assim. Pegar um dia que a gente estiver tranquilo. Tão rolando as lives agora do Invitational de Rainbow Six. Tá matando a minha agenda. Mas em breve aí, talvez, a gente zere esse jogo antes do Horizon, que a gente vai zerar em live também. Então fica de olho nas lives, tá bom? A gente tá ao vivo quase todo dia, às 10 horas da manhã. Esse é o plano. O Invitational tá meio quebrado. Mas acabando o Invitational, a gente volta ao normal. Fechou? Gostou? Deixa o seu like, se inscreve aí, comenta aí o que vocês acharam do jogo. Nostalgia, né? Bate forte. Eu num jogo novo, vai entender, né? É isso, meus queridos. Muito obrigado. Um beijo do Patifão. Até a próxima. É nóis. E tchau.